Mas vai no banco, fazer um assalto, e aí a gente já conversa. Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge. E estamos aí, mais uma vez novamente, começando o vídeo nesse semáforo que tá manjado pra caralho, Jorge. Mas eu tô empolgado, botei uma pedaleirinha nova aqui na MT, chique, demais. Sete horas da noite. Uhul! Nossa, vocês não tem noção, velho, do barulho que essa moto faz, velho. Parece um dragster. E eu sei que MT-09 não é em todo lugar que tem, né, velho? Caralho! Ela quando tá embaixo, assim, que eu dou mão, o bagulho faz assim, ó. Meu Deus! Deve ter ficado igualzinho o som. É muito forte, velho. Seis não tá ligado. O que dá, velho? Que da zora, velho! Isso que dá você ficar muitos... muitos dias sem andar de moto, velho. Aperto... Ê, vai passar por cima, velho. O escurno não deixa espaço, velho. Que é ficar um do lado do outro, alisando o retrovisor, certo? Aí um acelera, o outro vem e me aperta e quase que nós se... se embola tudo. Ah, se passar lá no Banco do Brasil... Onde é que nós vai estacionar a moto aí? Deixa passar por aqui mesmo. Uá! Fazer um retorno irregular aqui, mas vocês não contem pra ninguém, velho. Pra nós estacionar no estacionamento de moto secreta. Mas vai no banco, fazer um assalto, e aí... A gente já conversa. Tá uma acelerada, acaba a cidade. Ah, mas a gente vai acostumando, Pia. Olha aí, ó. Ah, esqueci de pedir o nome do Pia. Falando daqui. Pouco vídeo, tá? Mas eu... Mas eu também ando um pouco de moto. Aqui, aí... Ele falou. Ah, mas aqui é foda. Uma acelerada, acaba a cidade. Acaba nada, velho. A gente dá um jeito aí. Vamos editando. E o vídeo fica... Ai, ai. Fica comprido. Quase... Quase quebi minha perna ali. Não deu certo de roubar dinheiro no Banco do Brasil ou no Bradesco. Deixa eu estar aqui. Não deu pra ver no vídeo, mas a menina deu um pulo quando eu liguei a moto, velho. Não... 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 Pode ir... Pode ir... Pode vir, Marco, velho. É nóis. Mas dá até um grau pra você agora. Não. 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 Brásia esquerda aqui E acho que vou acabar o vídeo aqui Não Essa moto é muito forte Nossa botei no moto do B aqui e morreu a moto quase O que a minha busca vai entrar? Quim mesmo que nós vai entrar? o 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